Olá, estudante! Bem-vindo, bem-vinda! Trago aqui mais uma pergunta. Por que tem conteúdo que é mais fácil de aprender e por que tem alguns conteúdos bem mais difíceis de aprender? Eu acho que eu já dei essa resposta lá no pergunta número 3. Até, inclusive, recomendo que você passe ali para dar uma olhada. Mas eu trouxe uma pergunta diferente que tem uma resposta mais ou menos igual para reforçar e pontuar esse aspecto que eu acho muito importante. Então, vamos lá! A pergunta é, por que tem conteúdos mais fáceis e por que supostamente tem conteúdos mais difíceis? Essa questão do fácil e difícil, claro, é muito relativa, mas existe uma explicação para aquilo que você considera fácil e para aquilo que você considera difícil. A explicação é, quando você tem um conteúdo supostamente fácil, essa facilidade de criar sentido e significado para um conteúdo e de organizar ele aqui na tua cabeça, essa facilidade vem de um ponto, que é o quê? O conhecimento prévio que você já tem. Ou seja, cada vez que você aprende alguma coisa, você cria aqui no teu cérebro um esquema mental. Vamos pensar assim, que o teu conhecimento, se a gente pudesse enxergar ele e classificar ele ou criar uma hierarquia, o seu conhecimento poderia ser classificado assim, em grandes esquemas mentais, uma coisa bem grande assim. Então, um esquema mental que eu tenho sobre biologia, um esquema mental que eu tenho sobre usar o celular, um esquema mental que eu tenho sobre o Flamengo. Isso é um esquema mental que é organizado, que é um grande conhecimento, um grande saber que eu tenho, que é organizado em blocos. Então, eu tenho esquemas mentais na minha cabeça que são organizados em blocos de informação. Então, na minha cabeça, eu sei biologia. Isso é um esquema. E aí, dentro de biologia, eu sei zoologia, eu sei botânica, eu sei genética, eu sei evolução. Cada coisinha dessa é um bloco, certo? Então, juntando vários blocos, eu tenho um esquema. E esses blocos de informação, esses blocos de conhecimento, eles são feitos de unidades de informação. Então, se eu sei evolução, é porque eu sei o que é seleção natural, eu sei o que é darwinismo, eu sei o que é lamarquismo, eu sei o que é não sei o que. Então, quando eu junto, vamos organizar, quando eu junto informações, várias informações sobre a mesma coisa, eu crio um bloco de conhecimento. Quando eu junto vários blocos de conhecimento, eu crio esquemas mentais, certo? E aí, por que um conteúdo é mais fácil ou mais difícil? Porque o teu esquema mental prévio, aquilo que eu já sei, ele já está ali bem organizado. Então, guarda o seguinte, quanto mais você sabe sobre alguma coisa, mais fácil é aprender sobre essa coisa, certo? Então, o que é o conteúdo fácil? É aquele conteúdo para o qual você já tem uma boa rede mental, um bom esquema mental bem construído, bem consolidado, bem articulado, onde cada informação e cada bloco está bem conectado, fazendo sentido, trazendo significado para as coisas. Agora, quando você tem um esquema mental prévio, pequenininho, mal organizado, mal aprendido, isso torna o conhecimento novo difícil. Então, aquele conteúdo difícil que você acha que é difícil, ele só é difícil por quê? Porque falta algum esquema mental prévio, ou porque o teu esquema mental ainda está meio bagunçado, certo? E isso, às vezes, é o quê? É culpa de uma aula mal trabalhada por um professor, às vezes é culpa da tua condição naquela aula, às vezes você tem lá o melhor professor do mundo dando a melhor aula do mundo. Mas você estava com sono, você estava desatento, você estava distraído, você estava desmotivado, aí você aprendeu ali por alto alguma coisa daquele conteúdo número, sei lá, do conteúdo número 3. E aí, aquele teu conteúdo número 3 está mal organizado na cabeça. Quando você vai aprender o conteúdo número 4, esse conteúdo 4 imediatamente fica difícil. Por quê? Porque o teu esquema mental prévio está bagunçado. Não é porque você não prestou atenção na aula, porque você não estudou esse conteúdo direito, porque você não fez exercício, não fez revisão, não fez o que tinha que fazer. Então, isso justifica o porquê de um conteúdo ser mais fácil ou mais difícil, certo? Vou te dar um exemplo do que eu faço aqui. Por exemplo, deixa eu pegar aqui esse livro. Digamos que eu vou ler esse livro aqui. Esse é um livro que tem premissas de neurociência, certo? E, de repente, esse livro de neurociência, quando eu leio, quando o Tiago lê, ele é muito fácil, ele faz todo o sentido do mundo. Por quê? Porque, de acordo com a minha experiência de vida e com meus esquemas mentais prévios de tudo que eu já vivi, de tudo que eu já estudei sobre esse assunto, neurociência, eu tenho já toda uma rede neural que me permite ler um livro como esse e entender facilmente, rapidamente e intuitivamente tudo que tem nele. Agora, se eu pego alguém que vai ler esse livro sem nenhum conhecimento prévio sobre o assunto ou com pouco conhecimento prévio sobre esse assunto, essa leitura vai ser difícil. Então, qual que é o meu trabalho aqui no Aprenda Mais? Inclusive, um dos meus objetivos com o Aprenda Mais é justamente fazer algo nesse sentido. É pegar literaturas, livros, autores e artigos complexos, mas que têm validade para você. São aqueles livros que eu penso assim, poxa, o estudante devia saber isso aqui. Um estudante deveria saber esse assunto aqui. Então, o que eu faço? Eu uso os meus conhecimentos prévios, eu aprendo esses conteúdos, eu organizo e simplifico esses conteúdos, eu traduzo ele para a realidade de quem, de repente, não conhece desse assunto. Então, eu parto do princípio. Ok, eu tenho um aluno, tenho um estudante, tenho alguém que vai me assistir, que vai participar de um curso meu, que devia saber esse negócio, que é super complicado. Então, o que eu faço? Eu organizo isso de forma que você aprenda e entenda isso, mesmo não tendo conhecimentos prévios tão amplos sobre esse assunto. Entende? Então, por que é fácil para o Tiago aprender neurociência? Porque eu amo esse assunto. Então, a minha rede neural prévia, meus esquemas mentais prévios sobre isso, são grandes, digamos assim, certo? Perto de alguém que, até então, talvez nunca tenha se interessado. Então, é isso que explica e justifica por que algum conteúdo ou é mais fácil ou é mais difícil. Então, para você ultrapassar essa barreira do difícil, o que você vai fazer? Você vai sempre ter que estudar conteúdos prévios. Então, digamos que eu estou lá no conteúdo 4 de matemática e não estou entendendo aquele conteúdo por nada. ou estou com dificuldade em química, estou com dificuldade em física. Estou falando aqui de matemática, física e química porque é o trio do mal do cursinho. Então, se você não consegue evoluir em física, é porque provavelmente você não tem os esquemas mentais prévios que você precisa. Então, você tem que voltar para os fundamentos da física, para as bases da física. Você tem que voltar e revisar aquele conteúdo que você devia ter aprendido lá atrás. E aí, muitas vezes, você percebe que o teu problema em física, na verdade, é matemática. E aí, você tem que voltar lá para a matemática básica para criar essa estrutura mental prévia para daí tornar a física mais fácil. Certo? Então, toda vez que você trava em algum assunto, você tem que pensar, ok, qual é o esquema mental prévio que eu devia ter? Qual é o conhecimento mental que eu devia ter para conseguir aprender esse conteúdo novo? E aí, você trabalha em cima disso. Certo? Então, quando você trava em um conteúdo novo difícil, ao invés de ficar ali insistindo em avançar à força, você tem que, ok, baixar a cabeça na humildade e voltar lá para trás e olhar para trás e pensar o que foi que eu esqueci? Imagina que você está assistindo um filme da Marvel. E aí, de repente, você está assistindo, sei lá, algum filme bem recente que trata de assuntos de um filme que você não viu lá atrás. Com certeza, alguma coisa ali você não vai entender, certo? Então, imagina que quando você está aprendendo um conteúdo novo, é como se você estivesse vendo um filme novo do Homem-Aranha. E aí, de repente, você não entendeu uma cena, não entendeu uma conversa, você não entendeu alguma coisa que aconteceu nesse filme, porque você, de repente, não viu outros filmes ou alguma coisa lá atrás. Entende? Então, esse é o conhecimento breve. Agora, quando você vai lá atrás e fala, ah, tá, vou assistir aquele filme que eu perdi, aí parece que tudo volta a fazer mais sentido. Entende? Então, é por isso que alguns conteúdos ou são mais fáceis ou são mais difíceis, tá bom? Porque você tem uma estrutura mental prévia que ajuda você a aprender. Então, guarda isso. Quanto mais você sabe de um conteúdo, mais fácil é você aprender sobre esse conteúdo, tá bom? Então, é isso. Não esquece de deixar aqui um comentário para falar o que você achou dessa questão, se você tem alguma percepção disso, se você tem alguma estratégia para lidar com isso, tá? E não esquece também de deixar aqui a sua pergunta, tá bom? Assim que eu receber a sua pergunta aqui nos comentários ou em qualquer outra rede social do Aprenda Mais, eu vou me esforçar para trazer uma resposta que ajude a dar luz a essa sua dúvida, tá bom? A gente se vê, então, numa próxima aula ou numa próxima dúvida. Aprenda Mais